Lá vem a cobrança do Neymar, lá vem o cruzamento, desvio do Dante, GOOOOOOOL DO BRASIL! O toque do Dante, os zagueiros se atrapalharam, a bola foi pra dentro do gol, na marca dos 10 minutos. O time inteiro do Brasil comemora, o Brasil faz 2 a 0 em Honduras, tá aí o Dante, o zagueirão que foi lá pra dentro da área pra desviar a bola. 2 para o Brasil, 0 para o Honduras, Dante! E o Neymar comemorando muito, vamos ver de novo, o lance, cruzamento do Neymar, o Dante se atira, a bola pega ali na perna do atacante, Costley, que tava dentro da grande área, e acaba indo pra dentro do gol. 2 a 0, Norega! Jogando bola, o time hondureiro é muito fraco, né? Pode dar uma igualada aí no MMA, em algum momento, e levar até certa vantagem, mas na hora de jogar, não acontece muita coisa. O Dante cabeceou muito tranquilamente, né? Não pegou muita força, mas ele conseguiu se antecipar a marcação, tinha até espaço pra pensar, e aí se atrapalharam todos com a bola, os zagueiros hondureiros, Nilton. Esse aí não tá muito acostumado, mas já tinha feito um golzinho, Nilton, segundo gol do Dante, com a camisa da seleção. Sai trabalhando de novo a seleção brasileira, tá aí o Ilha, o torcedor brasileiro volta a gritar aqui no estádio do Miami Dolphins, aqui na... Tchau! Tchau!